Olá pessoal, Pablo Rogério, Bruno Stank, Pablo Araújo, Beto Andes. Só para deixar claro aqui, que o Pablo estava conversando comigo no meio, no intervalo aqui entre um vídeo e outro, o Pablo é médium, não é sacerdote não, mas isso não tira o mérito dele de estar aqui com a gente conversando, não tira. Na verdade, sacerdote ele não é dirigente. É assim, não é dirigente, mas assim, eu sei que de repente as pessoas podem me questionar, podem questionar o Bruno, pô, mas numa mesa de dirigente vocês colocam o médium para falar? Coloco sim. Ele é habilitado a falar. Coloco sim. Tem 23 anos de experiência. 23 anos de experiência mediúnica. Experiência mediúnica não se compra, se adquire. Bom, para encerrar o assunto, antes da gente encerrar, de repente estou lá os blocos aqui que eu falo demais. Eu falo demais? Ele fala demais. Eu falo demais? É assim, eu trabalho no Para Sempre Umbanda hoje como tutor, como uma espécie de administrador, mas eu não sou nada técnico, quem cuida da técnica é o Roberto, o Adérito ajuda a gente em muita coisa, trabalha junto com a gente também, mas eu não sou nada técnico. Mas quando eu fundei o Para Sempre Umbanda, principalmente a nossa parte virtual, a nossa fanpage, eu tinha um sonho de agregar irmãos. Agregar irmãos. Não importava de onde que era o terreiro, não importava para mim se era dirigente, se não era. Eu queria irmãos que fizessem um trabalho em nome da Umbanda. Com conhecimento. Com conhecimento. Com seriedade. É, com conhecimento e seriedade. Não dá para a gente também colocar qualquer coisa no ar, né? Não dá. A gente tem que ter o nosso filtro. E é claro que já teve antes o convite, mas eu queria deixar público aqui agora. Eu não estou pegando de supetão não, tá? Porque a gente conversou antes para não chegar numa conversa desagradável aqui e impor alguma coisa. Porque eu não sou assim. A gente conversa antes. Mas eu queria fazer o convite agora publicamente. Senhor Bruno Stork e Senhor Pablo Araújo. Oh, meu irmão. Vocês aceitam ser tutores de novos cursos na nossa plataforma do Paracelo Humano? O que a gente puder colaborar, o que eu puder colaborar, né? Dentro do conhecimento que a gente adquiriu aí durante todos esses anos. E no que aquilo que é aberto, que a gente pode. É claro, né? É sempre bom a gente levar conhecimento dentro daquilo que é possível, né? Se abrir. E nesse sentido, conheço você, conheço o Angeli, né? E teu filho. Não tem por que não aceitar. Me sinto até agradecido e honrado pelo convite. Pode contar comigo. Eu me sinto honrado, né? Não tenho nem palavras. Eu acho que... Só uma pausa. Como eu disse, o Pablo é médio. Antes de pedir pra ele... Eu ia falar isso. Depois que ele terminasse. Eu pedi pro pai de santo dele, viu? Paiinho, eu já pedi pro paiinho. Não pedi? Se podia convidar. Eu pedi pra ele se eu podia convidar. É. E ele autorizou... Graças a ele também, é um resultado de um trabalho, mas que o Nilson plantou em mim. A tenda de um banda, o Bombeira Mar e o Pajão de Mina, ela plantou em mim. Que é parecido com a tradição nossa, porque ela não me inspirou... Ela não inspirou... Ela inspirou eu me habilitar, mas todas as portas foram me abertas. Não tem uma coisa assim, uma casta, ó. Você só pode estar habilitado a falar quando... Não. O Nilson sempre me facultou a abertura das coisas. O Nilson sempre deu curso de teologia lá. E eu não... Eu ministro já há vários anos curso de teologia lá. Não porque eu sou melhor que ele. Não porque ele necessitasse disso. Mas como um pai entende um filho, ele sabia que aquilo é o que me movia dentro da religião. Aliás, muita coisa me movia. Só que aquilo deixava meu olho brilhante. E ele como um pai vendo aquilo, enxergou isso. Então isso pra mim é religião. Isso pra mim é estrutura familiar. O pai, você é sacerdote, você não é dirigente. É por meio da tua administração das aulas, é que você exerce o seu sacerdote. Exatamente. E o seu pai, sabendo que você tem essa vocação e uma habilidade natural, nada mais justo e natural, que ele te coloque e te dê essa responsabilidade. E é aquilo que o Bruno falou e caiu pra mim como... A função do pai é observar as habilidades naturais, os dons naturais e incentivar que o filho trabalhe com aquilo. É isso. É isso. Eu me sinto desonjeado, agradecido pela oportunidade também do Paulo, como o Nilson, meu pai de santo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas sem dificuldade pra expressar. É natural isso. Ela não tem o dom, ela não tem a vocação, ela conhece pra ela. Como tem aquele, como tem aquele, que eu sempre falo às vezes no curso, né? Quando eu falo de mediunidade, eu falo, o dom da psicografia, o dom da incorporação, ele só é válido. São dons naturais, habilidades naturais. E ele só é válido se o seu dom maior, que é a fé, é o amor, se expandir através do dom da incorporação. Porque senão, você esquece tudo o que você está aprendendo. Se o dom não é o veículo pra você levar uma palavra de fé, carinho e esclarecimento, o que você sabe como conhecimento, não adianta. Não adianta. Porque o conhecimento é um complemento. A religião, ela é soberana. O verdadeiro dom é o amor. É por isso que às vezes falam assim, ah, nossa, tanto tempo de casa, você não vai abrir um terreiro? Eu falo, pois é. Você sabe quem vai ser pai de santo ou não quando você olha ele. Porque o que torna alguém pai de santo, é o que eu acho, é o que eu vejo em você. É o que eu vejo em você e é o que eu vejo no Roberto. Você vê um cara movido totalmente pela fé, a fé é o que conduz ele. É o que ele acorda de manhã, é o que conduz. Então, pra ser um dirigente, eu penso, eu nunca vou ser um dirigente. Porque pra mim ser um dirigente, eu teria que estar movido primeiro, unicamente, exclusivo pra isso. O que eu vejo o Nilson fazer lá é ímpar. Eu não assisti nenhum trabalho de vocês, mas o que eu vejo sua mãe fazer nos vídeos que você publica, é ímpar aquilo ali. Aqui não tem uma cátedra por fora, mas é o se voltar ou se dedicar à religião 100% pro único objetivo. Único objetivo. Ser um ser humano melhor pros outros, um instrumento melhor pros outros. Isso é a premissa de qualquer dirigente. O resto ele adquire. E eu acho que o que me faz brilhar os olhos, lógico, a Umbanda é maravilhosa, mas o que me faz brilhar os olhos é o conhecimento. E eu tive essa visão pelo meu dirigente, meu pai de santo, que por amor... E você tem uma habilidade natural pra transmitir o conhecimento. Você não precisa ser o dirigente da sua casa, você faz parte do corpo sacerdotal da casa. E o seu dirigente, que é o seu pai de santo, te incumbiu dessa tarefa. De você transmitir o conhecimento pros mais novos. E você vem fazendo isso muito bem, e teu pai confiou a você porque ele viu em você essa vocação e esse dom natural, essa habilidade natural. Olha, diante disso daí... Assim como vai ter outros filhos que têm habilidades naturais pra outras coisas. E vão ajudar naquela estrutura familiar, cada um exercendo o seu papel. E se puder ser utilizando a sua vocação e a sua habilidade natural, melhor ainda. Diante disso, eu acho que fica até um conselho, se podemos chamar assim, do Bruno. É assim, identificar na sua estrutura familiar aqueles que têm aptidões, habilidades naturais, que podem te ajudar. Irmão, não é demérito, não é mesmo. Ô Paulo, é a mesma coisa. Na minha estrutura do terreiro, nós desejamos fazer um trabalho desenvolvido de ensino religioso pra crianças. Eu não tenho habilidade pra lidar com crianças. Ah, mas é uma delícia. Mas eu tenho. Mas na nossa família, tem quem tenha isso. E elas vão ser responsáveis por isso. Então, reconhecer dentro da estrutura, aqueles que têm aquela habilidade natural, aquele dom e aquela facilidade, pra trabalhar com aquilo e pra desenvolver aquele projeto. É, trazendo um pouco pro lado material da coisa, né? Mas dá só um minuto, Beto. Acabou aqui o vídeo e só se tornou a apresentação dos dois. Então, eu peço até desculpas. Vou encerrar esse bloco aqui, acabou as apresentações, pra gente bater um papo. Seja bem-vindo ao PSU. Obrigado, meu irmãozão. Seja bem-vindo ao PSU. Obrigado, o Roberto. A gente volta.